Beleza, vamos então agora implementar essa questão do status do servidor. Antes, mandando então lá um abraço para todos os meus alunos lá de posse Minas Gerais, lá da UEG, Universidade Estadual de Goiás, onde estive palestrando. Um abraço aí a todos os alunos, professores que estiveram nesse evento. Sábado de manhã foi muito legal, agradeço demais a receptividade do pessoal, tá bom? Show de bola. Então agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Lembrando que quem quiser a minha palestra é só entrar em contato, videoaula.com, posso ir em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo, estive em oito países dando palestras, é só entrar em contato. Beleza, então pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vocês já viram então que por mais que a informação esteja lá no servidor, já está aqui no servidor, mas no SQLite ele continua gravando o não. Por quê? Porque por default, está dizendo que os dados não estão no servidor. Tá ok? Por default. Então, o que o aluno poderia dizer? Ah, professor Neri, mas por que tu não tenta primeiro gravar no servidor? Poderia também, poderia. Mas o que é certo é que o SQLite sempre vai estar disponível. Então, como eventualmente pode ser que o cara não tenha internet, eventualmente, então vamos pelo que é certo. O que é o certo? É o nosso SQLite. Então, esse é certo. Então, vamos gravar aqui. Depois, a gente tenta salvar no servidor. Aí, se por acaso eu conseguir gravar no servidor, que deu tudo certo, desde a gente gravar lá no servidor, aí, depois, daí, esses dados aqui, então, passa a ser esse. Então, o que a gente vai fazer? Aí sim, a gente vai tentar gravar no SQLite. Tá ok? Ou seja, a gente vai tentar atualizar. Então, de qualquer forma, pessoal, eu igual iria ter que criar um fdquery aqui, um fdquery aqui, para a gente poder atualizar o status desse servidor. Tá certo? Então, até vou dar o nome de fdquery, deixa eu ver aqui, altera status do servidor. Eu vou botar aqui só um fd... Tá bom. Ok? Veja, pessoal, que quando nós demos um alterar aqui, quando o cara pode alterar o nome e o e-mail, a gente usou esse cara aqui, certo? Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer apenas para o status. Ou seja, a gente vai dar um update em eventos, só que a gente vai alterar, então, aqui, exatamente o campo status. Como que é o nome desse camarada aqui? Veja que se a gente olhar aqui na programação, deixa eu olhar aqui a programação, o que que nós temos aqui? Veja que nós temos aqui, o status está aqui em cima, né? O nome dele aqui é dados no servidor, certo? Então, é esse cara aqui que nós temos que mudar. Então, a gente vai dizer, então, set dados no servidor, certo? E aí, a gente vai criar uma variável aqui chamada, então, exatamente, dados no servidor também. Então, dados no servidor. Vamos dar aqui nos parâmetros. É uma entrada e é uma string. Pronto. Está aqui. Então, a gente vai mandar alterar exatamente esse cara aqui, ok? Beleza. Veja que, na verdade, é uma coisa extremamente simples. Isso aqui. Veja que aqui nós não precisamos mexer em nada. Veja que está tudo falso aqui. Aqui a gente consegue ver a string, né? Aqui a mesma coisa. Então, é isso aqui. Apenas se conseguiu conectar, aí a gente vai mandar, então, fazer essa modificação. Ok? Simplesmente isso. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Aqui dentro, então, o que que... Aqui, ó. Onde é que estamos? Nós estamos aqui... Aqui, ó. Aqui, então, ele vai tentar gravar lá no banco de dados. Lá na web. Lá no servidor, né? Depois que ele gravou, ou seja, se ele passou dessa linha, é porque deu tudo certo. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai mandar ele alterar aqui no nosso servidor. A gente vai mandar dizer, então, que ele conseguiu fazer essa alteração. Veja que quando a gente usou o alterar aqui, ó. Veja que a gente usou isso aqui. Isso aqui foi o que a gente fez, né? Você lembra, né? Vou dar um CTRL C aqui. Então, aqui embaixo, nós vamos fazer exatamente isso aqui. Então, onde é que está? Aqui. Tá? CTRL D para dar uma alinhadinha. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui, ó. Na verdade, a gente só tem um campo para a gente alterar, né? Então, a gente já vai ver aqui qual que é o campo que eu preciso alterar. É... FD Query. Onde é que está aqui? Alterar status do servidor. O parâmetro que eu tenho lá é o dados servidor. Servidor. É o parâmetro que eu vou ter lá. E o que que ele vai receber? Esse cara aqui. Veja que, na verdade, eu posso colocar simplesmente o S, né? Simplesmente o S eu poderia colocar aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos mandar ele executar esse cara aqui. Certo? Pronto. Ele executou esse camarada aqui. Agora, veja que a gente está abrindo e fechando o consulta. Por quê? Porque esse cara aqui, ó. O que nós botamos... Onde é que está aqui? Esse cara aqui, ó. Nós inserimos... Vamos mostrar aqui através do bind. Veja o que que a gente fez aqui. Nós viemos aqui e a gente colocou um dado servidor, ó. Certo? Que é o listbox. Esse gente mostrou o dado servidor. Esse cara aqui, então, está atrelado ao FD Query Consulta. Então, por isso que nós temos que abrir e fechar para que ele possa estar atualizando na tela esse camarada aqui. Tá certo? Então, apenas se deu certo, então aí ele vai fazer isso daqui para nós. Tá ok? Vamos já executar esse camarada aqui. Vamos lá. E já vamos testar ele. Veja que já caiu aqui. Vamos verificar se o Wi-Fi nosso está ativado aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vejo que o Wi-Fi está ligado. Beleza pura. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui. Certo? Vamos conferir, então, aqui o nosso banco de dados. Eu já limpei ele. Não vejo que não tem absolutamente nada, né? Então, agora vamos lá. Vamos botar aqui, então, um nome aqui. Certo? Neri. Ok. É que eu vou botar vídeos. Ah, tá bom. Ok. Tá? Olha só, pessoal. Vejam que... Vejam só. Ele gravou aqui o banco... Olha que interessante. Veja que depois que ele conectou e deu certo, ele mudou aqui para S. Ou seja, pessoal, a partir de agora, eu sei que esse cara aqui está no banco de dados. Por causa de CS. Tá certo? Ou seja, esse aqui é o status servidor. Então, o que ele fez? Ele gravou aqui no banco de dados, indicando que está tudo ok. Certo? Veja que isso aqui está no banco de dados. Ou seja, pessoal, está perfeito essa questão aqui do banco de dados. Tá ok? Então, tudo por quê? Tudo pela lógica. Beleza aqui. Deu tudo certo aqui? Então, vai lá no alterar status. Bota S. Tá certo? E deu para a bola. Isso aqui é muito importante fazer porque, eventualmente, o cara não tem conexão com a internet. E aí? Você não tem. Então, igual você teria que fazer esse processo aqui sempre. Então, a partir de agora, toda vez que o aplicativo acessar, ele... Primeira coisa que ele teria que fazer é ver se esse cara aqui está N. Se esse cara aqui estiver N, ou se esse cara aqui estiver N, ele vai ficar tentando, em algum momento, atualizar esse cara na internet. Tá certo? Então, de qualquer forma, o pessoal está funcionando perfeitamente esse nosso exemplo aqui. É algo super simples, mas, às vezes, se o aluno não estiver bem antenado, bem concentrado e com a lógica mais ou menos apurada, ele, às vezes, não consegue entender em que momento que tem que ir e tudo mais. Veja que, no momento aqui, nós colocamos, depois que ele conseguiu gravar isso aqui lá no banco de dados, que pode estar lá na internet, em qualquer lugar. Somente depois que ele conseguiu fazer isso aqui, aí ele vai gravar aqui no local. Pessoal, isso aqui não vai dar erro, porque eu estou em local. Isso aqui é S.K. Light, tá certo? O que pode ocorrer em algum erro seria aqui, certo? Mas, no S.K. Light não vai ter nenhum problema. Então, por isso que a gente fez aqui. Gravou, gravou no S.K. Light todas as informações iniciais, nome e tudo mais. Depois, tentou gravar no servidor, se deu certo, ele só atualiza lá. Ok? Então, pessoal, agora, na próxima videoaula, a gente vai continuar. Um abraço, até mais e tchau.